Pois malta bem vindos a mais um vídeo que é meu. Desta vez a minha voz está um bocado diferente porque é possível que eu apesar de já ter acordado há uns tempos ainda estar com aquela voz do que acabei de acordar porque pronto é que demora não é? A mim pelo menos demora pelo menos seis horas até a minha voz ficar com aquela não é? Sem estar um bocado ainda não sai ainda não sai ainda está um não é? Ainda está um bocado mas eu neste vídeo queria falar convosco sobre algumas mudanças que eu se calhar muito provavelmente vou efetuar e executar até no meu canal. A primeira coisa que eu quero mencionar é que os vídeos a partir de agora vão ser menos. Porquê? Porque é assim apetece-me que os vídeos sejam menos mas eu bato mal pronto eu gosto de ah vocês gostam de muitos vídeos tomem poucos só mesmo naquela não estou a brincar obviamente que é porque três vídeos eu começo a achar que se calhar é mesmo um bocado exagerado e são três vídeos 15 minutos cada a maior parte das vezes e por mais 15 minutos possa não parecer muito aparentemente é e então eu decidi opá vamos mudar um bocadinho isto eu antigamente fazia para quem me seguia já no canal antigo que eu sei que uma grande quantidade de pessoas que está a ver agora ouvir bate que este vídeo é todo preto naturalmente é só para vocês ouvirem eu já fui fazer vídeos tipo um por dia e depois aquilo era assim ah não sei que um vídeo 20 minutos 25 na altura ainda tinha o meu portátil logo mais de 20 minutos era um bocado difícil mas pronto com este computador eu posso 30 que é posso pronto o tempo quiser não é mas eram sempre vídeos 20 minutos minecraft um dia depois já happy wheels ah e depois a série x e depois a série y e não confundir com o pokémon x e y isso eu nunca tive mas ah a série f5 não é e agora é tudo não é todos os dias deadpool call of duty black ops ghosts possessing's creed blast solution blast solution não é tipo não é e e vou apá começo a achar que é não sei não não posso dizer que não me apetece gravar assim tanto porque até que gosto não é de gravar mas não não sei ultimamente não tenha sido gravar tanto e e pensei epá este sentimento já ainda há uns meses acho que já pode cair na categoria do há uns meses porque já foi algum tempo penso eu não sei se foi mesmo há uns meses ou se foi só há umas semanas mas tenho quase certeza que já foi há pelo menos um mês tenho quase certeza que já foi há pelo menos um mês eu também mudei durante tipo três ou quatro dias no meu canal os vídeos a maneira de fazer vídeos portanto saia só um por dia eu tentava chamar-lhe os últimos episódios em vez de partes e não sei que e e a verdade é que desde então eu comecei outra vez a fazer com partes e três episódios por dia outra vez mas mesmo assim na minha cabeça não sei se não sei não me sinto sobrecarregado não é bem um sobre sobrecarregamento mas é qualquer coisa que não é não sei não sei então opá se sinto algo que nem sei explicar mas sei que sinto e sei o que é que é portanto não sei explicar mas o que é não é que é o facto de que eu ando a pôr vídeos a mais e não sei parece que não é bem sobrecarregamento mas é qualquer coisa ali não sei não está não está a saber bem é isso não está a saber bem meter três por dia e e sinto que tenho que fazer aqui uma mudança no canal mas desta vez definitiva não é que me deu outra vez que foi três ou quatro dias e depois voltou a toda normal não agora é definitivo mesmo sei que algumas pessoas ah não só vou ter um vídeo que noja e aquelas pessoas yes finalmente vou poder outra vez acompanhar não é portanto acho que é bom para algumas pessoas é mal para outras mas penso que mesmo para as pessoas que pronto que não é lá muito bom para elas para essas pessoas mesmo assim também não é vão continuar certo vão continuar a subscribe então João então Fernando Inês opa não mais embora ó Henrique ó pronto foram todos embora ok malta que ficou então espero que gostem do novo formato canal eu vou mais ou menos explicar um bocado não vou fazer horário isso não é eu lembro que há uns quantos meses quando eu fiz aquilo quando eu durante quatro dias alterei outra vez como vou alterar agora fiz um horário e depois era segunda-feira a tua mãe terça a tua prima não é não não vai ser nada disso bem bem como a minha voz ainda não funciona não sei não já passaram duas horas de texto que eu acordei portanto são três da tarde agora façam as contas e realmente não percebo não não dá mas já agora estou consegui gravar às três da tarde para quem se perguntar é porque os meus pais foram às compras xing xing é o é da guita agora que nós está o tio de guita que nós usamos para ir às compras com comprar comida e playstations 4 playstations 4 já agora esperem gameplay de playstations 4 muitas playstations 4 mesmo gameplays delas de playstations 4 já agora mas isto é só uma parte agora a sério é por isso é que eu estou a gravar estri já não me lembro que estava a falar ah já sei portanto não é o bag mudar portanto eu não vou fazer nenhum horário de género segunda-feira minecraft terceira-feira não minecraft quartinha-feira cenário quentinha-feira eu não sei o que é que estou a dizer quentinha mas pronto disse terceira-feira logo achei que também tinha que alterar os nomes das outras bem basicamente vou fazer uma coisa tipo ah um dia pronto saiu minecraft ok amanhã o que é que vai sair não sabem tem que esperar haha estão aqui vocês que querem saber o que é que vai sair esperem e até às sete sete que é mais ou menos às horas em que eu gosto de pôr os meus vídeos sete da tarde portugal para a malta do brasil que é tipo duas pessoas estou brincar aposto que é mais pelo menos três pelo menos três malta do brasil é às x x horas usem o google.pt ou br se calhar google.br sendo que é no brasil google.com vá o .com e põem hum que horas é que são agora em portugal ah são sete então já olhe vai sair um vídeo do silver não é só claro que não é com este destaque mas eu não sei fazer o destaque brasileiro logo desculpem mas pronto é isso malta portanto tudo aí malta esperem hoje hoje não sei que dia hoje dia 29 mas eu não sei quando é que isto vai sair mas é possível que saia amanhã portanto dia 30 e porque eu ainda tenho alguns quantos vídeos já gravados em sessão já agora também vou parar de gravar em sessão portanto vão ser vídeos mais longos vai ser tipo 20, 25, 30 minutos 20 e 30 minutos vídeos 20 e 30 minutos e portanto é isso até já até já ok como eu estava a dizer eu fui agora mesmo interrompido e agora a minha voz está bueda grossa porque estou não é com aquela espectração matinal pesado já sendo em três da tarde mas basicamente eu não sei a que parte é que cortei mas tenho quase certeza que já vos disse tudo o que tinha para dizer portanto mas vamos recapitular na mesma porque eu já não me lembro que eu já gravei isto tipo há 30 minutos atrás quase porque me entraram aqui em casa e assaltaram e tive que lhes dar o meu computador era boa sem problemas agora estou a gravar noutro computador que eu por acaso comprei mesmo agora porque eu sou podre de rico mas enfim portanto o que é que vai acontecer vídeos só um por dia mais ou menos um por dia sim eu acho que posso prometer um por dia de que série? a toda a valda portanto segunda-feira pode tanto sair minecraft como pode sair não é? outra coisa qualquer mas sempre ali tudo pá 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 não é? também não vou fazer de repente três dias seguidos minecraft porque não também quer dizer até pode acontecer de repente olha por cá só uma pessoa de gravar minecraft pá pá pronto três vídeos minecraft só uma pessoa de repente gravar Call of Duty Gold só pá três vídeos de Gold seguidos se bem que pronto não sei a malta pode ficar um bocado triste com isso mas pronto tudo bem não é? tipo pá pá vocês compreendem tenho a certeza portanto vídeos só um por dia vídeos maiores em vez de ter 15 minutos pá 20, 25, 30 às vezes depende depende de quanto tempo eu gravar e depois sensações portanto para algumas pessoas yeeey não me faz sessões yeee silver assim sempre que fizeres estupidezas no minecraft eu posso te avisar e tenho certeza que no vídeo seguinte de minecraft tu já vais corrigir em vez de passares 500 vídeos não é? a fazer as neira haha espetáculo não achas pessoa que pessoas humm? yeee se inscrevam ok olha bem obrigado então por terem visto este ouvido aliás este vídeo não se esqueçam de deixar como likes as comments só mesmo like tambon 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 like tambon claro subscribe se não se subscreveram claro é sempre giro e tal não é? portanto obrigado por terem visto então mais uma vez ou ouvido volta fora e se vocês me enganaram ouvido não se esqueçam daquilo que eu já disse e vejo-vos no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.